Música Olá, tudo bem? Meu nome é Welto Soares Mendes, sou matemática e físico, especialista em matemática e física, do Centro Superior Educação à Distância. E trabalhei com vocês nessa disciplina, matemática básica, no curso de bacharelado em administração pública. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tirar Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum de Tirar Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então poste as dúvidas neste fórum pertinente à aula. Era para que tenhamos um bom resultado. Será necessário a dedicação de cada um de vocês. Nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Nós temos dois cadernos didáticos, temos uma emenda a ser cumprida. Vamos começar por partes. Na unidade 1 temos a teoria dos conjuntos. Conjuntos especiais, subconjuntos, relação da inclusão, conjuntos iguais, conjuntos do universo, outras relações entre conjuntos, diferença e complementar, conjuntos numéricos, conjuntos numéricos, conjuntos numéricos naturais, conjuntos inteiros, racionais, irracionais e os reais. E os sistemas da coordenadas. Isso tudo englobe no caderno didático 1. A emenda da matemática básica, unidade de duas matrizes, sistemas e equações generais. Isso terá no caderno 2, onde aprenderemos a introdução a matrizes, matrizes especiais, operações com matrizes, igualdade de matrizes, adição e subitação de matrizes, multiplicação de uma matriz por um número real, multiplicação de matrizes, continuando com mais algumas matrizes especiais. A introdução ao sistema de equações. Isso tudo veremos no caderno 2. E com isso, podemos fechar essa unidade 3, onde a parte da matemática trabalha sobre as funções. Como trabalhar as funções no seu dia a dia no curso de administração pública. Onde temos na unidade 3 essas funções, vamos aprender relação, variação e conservação das funções, notação das funções, funções especiais, o significado dos coeficientes a e b da função de f de x, que é igual a x mais b. Isso mais conhecida como a função afim. Com toda essa apresentação, sobre os conteúdos, iremos desenvolver, através do ambiente virtual, um aprendizado molde, onde serão disponibilizados materiais a serem estudados, para subsistir na aprendizagem. Os recursos tecnológicos para a interação serão as seguintes formas. É igual falei, fora de tirar dúvidas, o e-mail, textos, exercício online. Lembrando que faremos um chat a cada semana, para dar tranquilidade, e que vocês possam tirar suas dúvidas, trocar conhecimentos. Depois de todos esses aprendizados, realizaremos os seminários na prática, em grupos, no polos, dividindo grupos aí, onde vocês demonstrarão, mostrando assim, todo o seu conhecimento de teoria visto. O que é interessante, uma matemática aplicada na prática, para que todos nós sejam enriquecidos na aprendizagem. E com isso, eu encerramos os assuntos da nossa apresentação, sobre como vamos trabalhar essa emenda, com videoaulas e provas, e seminários no esporo, para enriquecimento da aprendizagem da teoria. E não se esqueça dos estudos no caderno didático, a disciplina matemática básica, no curso de bacharelado em educação pública, é uma disciplina tranquila. Então, espero que vocês tenham gostado, e que tenham absorvido, essa apresentação, que vimos aqui hoje. Deixarei algumas coisas, atividades, fóruns. E lembre-se de acessar a sala virtual. Participar dos fóruns e postar suas dúvidas sempre é importante. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto